O diário domingo começa o ano em grande, recebemos o grupo Ecos da Minha Terra de Real que venham aqui cantar os reis. Viemos cantar os reis, como é tradição, já só se interrompeu mesmo quando foi na pandemia. De resto, temos vindo sempre e fazemos questão em manter a tradição, mas as tradições estão-se todas a perder. E eu, com particularidade, estou com um grupo de idosos. E que tradição é esta para vocês? O que é que isto significa? É mesmo um cantar dos reis, que antigamente as pessoas andavam de porta em porta, só que antigamente as pessoas pediam qualquer coisa para comer e agora não. Ainda há gente que não perdeu essa tradição de andar a partir do dia 1 à noite, antigamente só se fazia isso até dia 6, andar no dia 1 à noite, porta em porta, a bater, a cantar os reis. As pessoas davam o que podiam. Depois disso, a tradição mudou até a altura do batismo de Cristo, canta-se os reis até dia 20, normalmente é 20 de janeiro. Depois disso, as janeiras até o fim de janeiro. E como é que é voltar depois desta paragem devido à pandemia? É muito bom. É principalmente para a saúde mental de todos nós. E como é que eles se sentem? Muito bem. Muito bem. Eles são empenhados, 5 estrelas.